Ok, vamos continuar com o nosso sistema de pagamentos. Nesta última aula só quero cobrir algumas coisas que não foram ditas e que... Se essas aulas teriam sido em vivo, alguém teria se queixado. Várias coisas podem ser mencionadas. No caso da compra-venda de apartamentos, Alice tem um negócio privado com o Bernardo. Ela está entregando dinheiro para receber um apartamento. E se bem, eventualmente alguém do público pode saber que ela comprou aquele apartamento e por qual valor ela comprou aquele apartamento com o Bernardo, não precisa todo mundo saber quanto é o balanço dela. Olha, nesse sistema que a gente está desenhando, todo mundo tem acesso a todos os balanços e todas as transações de todas as pessoas. Existem, isso foi simplesmente por uma questão de simplicidade, esse é o jeito que o Bitcoin funciona, o Ethereum funciona. Existem sistemas privados onde não são públicas as transações, ou são semi-públicas e existe toda uma gama de privacidades nas blockchains que pode ser agregado, utilizando criptografia um pouco mais envolvida do que a gente utilizou. Estou simplesmente me mantendo no caso mais simples. Então, todas essas podem ser resolvidas com tecnologia de criptografia. Tem mais algumas queixas que poderiam ter sido ditas, e é que o jeito que a gente falou de provas, o Bernardo, com o nosso sistema atual, só pode provar que ele tem 20 reais. Mas como que a Alice pode provar que ela pagou 10 reais para Bernardo? Esse é um problema, porque agora a Alice, ela só pode provar, tá, eu tenho 990 reais agora. A gente não tem um sistema de provar que eu entreguei 10 reais para Bernardo em tal ou qual momento. A Alice o que pode fazer é entregar a transação dela. Ela transferiu uma transação para todo mundo, falando, transfiro para Bernardo 10 reais, e a minha transação é número 5. Mas como é que todos os usuários, em particular João, que está sendo de juiz, como é que João pode saber que realmente aquela transação foi incluída alguma vez em algum bloco que entrou alguma vez na blockchain? não necessariamente é a forma que esse problema se resolve na vida real, mas vamos pensar como, quais seriam soluções para aquele problema. Eu quero um sistema que permita, que permita provar que alguma transação foi incluída no blockchain. que realmente Alice transferiu 10 reais para Bernardo. Nesse caso particular, poderíamos fazer o seguinte, eu poderia provar que existiu um estado onde Alice tinha mil, o nons de Alice era quatro, mostraram uma transação que transferiu para Bernardo com nons cinco, e logo mostraram-me um estado onde Alice tem 990 e o nons dela agora é cinco. Todas essas são coisas que podem ser provadas. Porém, isso ainda assim não garantiza que a Alice, na transação número 5 dela, transferiu para Bernardo. Poderia ter transferido 10 reais para uma outra conta dela mesma. Então, como que a gente poderia provar efetivamente que Alice se transferiu eventualmente para Bernardo 10? Um jeito é agregar ao estado, o estado que a gente tem, a gente tem uma árvore com todas as contas dos nossos usuários. Então, temos, vou fazer aqui um snapshot daquela árvore que tem todas as contas dos nossos usuários. E aqui fazíamos hashes desses usuários, esses balanços, e chegamos a algum root dos árvores de contas dos nossos usuários. Mas agora também poderíamos guardar, por exemplo, os hashes de todos os blocos que foram incluídos. Por exemplo, cada vez que aparece um minerador, lembrem como era um bloco, temos o bloco, temos aqui, aqui temos um bloco, o bloco iésimo é, pegou o estado com raiz iésima, fez uma série de transações, e saiu o estado com raiz fs, e mais um. Mas o que podemos fazer é pegar todas essas mensagens, fazer um hash desse bloco. Esse é o bloco i. Agora temos o hash do bloco i. 32 bytes. E o que podemos fazer é guardar esse hash aqui. Então, aqui temos o hash do bloco 1, o hash do bloco 2, e essa é uma lista. Hash do bloco n. Essa lista pode nunca finalizar. Então, isso significa que é, se eu guardo todos os blocos para sempre, o estado do meu sistema vai ser para sempre crescente. Cada vez o estado vai ser maior se eu guardo absolutamente todos os blocos que acontecem. Provavelmente, para um sistema de pagamento assim, isso vale a pena, porque talvez seja, não seja tão grande. Agregar 32 bytes a cada tantos minutos que tem alguma transação, se meu sistema tem poucas transações por minuto, é um sistema que eventualmente funciona. Se não, eu poderia guardar simplesmente os últimos 10 mil blocos, os últimos 100 mil blocos, seja o que for. Mas, se eu guardo os hashes dos blocos, isso é parte do estado agora. Então, agora, o que eu posso fazer é pegar, de novo, fazer uma árvore, aqui se quisesse, ou o hash de todos esses blocos, seja como for, a gente pode fazer, de novo, o mesmo sistema, de fazer uma árvore aqui, e chegar a um root dos blocos. Agora, temos um hash para os blocos, um hash para os balanços, e fazemos um root total do estado do nosso sistema. Agora, o nosso estado do sistema leva a conta das contas dos usuários, que tem os balanços, e os nonses, e as chaves públicas deles, e tem os blocos, os hashes dos blocos, que foram incluídos na rede. Agora, Alice, que está interessada em provar que ela enviou 10 reais para Bernardo, como que ela prova? Agora, Alice fez a transação, ela mandou, ela enviou 10 reais para Bernardo. Ela, sabendo que alguém poderia se queixar, ela guardou o bloco, onde ela mandou 10 reais para Bernardo. Ela não precisava guardar aquele bloco. Isso está fora do estado. O estado que é onde as pessoas têm consenso, é esse estado. Tem essa informação e não tem mais do que essa informação. Mas Alice guardou o bloco completo. Ela tem o bloco onde a transação dela foi incluída. Ela tem esse bloco inteiro e a transação dela foi a primeira aqui. E essa transação tem aquela mensagem, eu sou Alice e estou mandando 10 para Bernardo. Ela guardou aquele bloco. Agora, o que ela pode fazer é, olha, como prova de que ela mandou aquele bloco, ela envia o bloco completo, ela envia o bloco completo para a rede. um bloco é muito menor do que todo o estado. Pode ter uma, duas transações. É muito menor a informação do que todo o estado de 200 milhões de usuários. Ela envia o bloco onde está claramente a transação dela com uma assinatura válida. E envia prova de que o bloco foi incluído na rede. ou seja, se aquele bloco foi o bloco dois, fazemos exatamente a mesma coisa que fizemos antes. Ela envia esse hash daqui e os hashs correspondentes está acima até poder calcular o root. Então, ela envia pouca informação e o bloco completo e qualquer usuário pega o bloco, calcula o hash, vê que corresponde ao hash aqui e que indo arriba da árvore você consegue calcular o root original. Como os hashs não podem ser invertidos, aquele bloco deve ter sido incluído no estado. Qualquer pessoa que acredite no root do estado sabe que esse bloco com o hash que a Alice está incluindo foi incluído na rede. Significa que naquele momento a Alice efetua um pagamento de 10 reais para Bernardo. Então, isso resolve, não é desse jeito que normalmente se resolve, mas é uma forma de resolver o problema de provar pagamentos. De novo, e agora qualquer usuário do sistema pode provar e Alice não precisa de intermediários para provar que ela realmente fez um pagamento. Ela simplesmente precisava guardar o bloco onde o pagamento foi incluído. Bom, vamos a falar do último, da última parte. do consenso que normalmente é a parte que aparece no jornal. Quando as pessoas falam em Bitcoin, eles pensam ah, a eletricidade que está consumindo. Quando as pessoas falam em Ethereum, as pessoas pensam ah, mas aí tem pessoas que estão ganhando juros com staking. a que se referem. Esses simplesmente são mecanismos para decidir quem é o minerador. Quem é que decide qual é o próximo bloco que vai acontecer. Então, vamos discutir algum deles. como é realmente o mecanismo do blockchain como estamos discutindo até agora. O blockchain tem uma função que é a função de transição de estado. transição de estado. E essa é uma função que você tem um estado e pega um bloco e mais um e ela te dá o estado e mais um. Simplesmente o que é a função de transição. Notem que o tipo de transição no nosso sistema de pagamento segue essa ideia. Eu tinha um estado com todas as balanças de todos os usuários, os blocos que eu tinha incluído, os rashes dos blocos que eu tinha incluído e agora esse é o meu estado, o estado I. Agora eu quero agregar um novo bloco naquele estado. O que eu fazia? Verificava a validez do bloco. Eu verifico a validez do bloco. O hash inicial, o root inicial é o correto? Sim, é. É o root do estado I. Aplico todas as transações, obtenho um novo estado e aí calculo o root do estado I mais um. Não era o caso de que essa função pegue a informação de blocos anteriores. Para obter o estado I mais um, o único que eu preciso é o estado I, o estado anterior e o bloco com as transações que estou aplicando. Não, em nenhum momento precisei informação de estados anteriores do sistema. Se eu pegava o meu sistema no estado I e o bloco seguinte, eu consigo calcular o estado seguinte. Essa é a forma da função de transição do estado. como funciona a rede no caso feliz. Eu começo com um estado inicial chamado de génesis. De fato, eu não sei como é a palavra génesis em português. Eu começo com um estado inicial onde todos os usuários do sistema concordam que esse deve ser o correto. antes de começar a rede no caso do nosso sistema de pagamentos por exemplo poderia ter sido em lugar de reais podem ter sido ações de uma empresa. A empresa emite ações dá para todos os usuários os balanços correspondentes de ações que cada um deles vai ter um voto de acordo com aquelas ações e todos os usuários concordam ah, correto, eu tenho esse estado calculei o hash calculei o root esse é o estado correto antes de começar o sistema concordamos de jeito a comunidade concorda qual é o estado de gênese e esse estado vai ser o estado zero zero é o estado de gênese agora o primeiro minerador as pessoas começam a fazer transações o primeiro minerador inclui um bloco eu vou desenhar assim esse vai ser o bloco um então essa é toda a informação que eu preciso dada a função do estado para calcular o estado o seguinte o estado um eu pego o estado de gênese faço todas as transações do bloco um e agora eu tenho um novo estado que eu posso calcular do jeito determinístico agora vem um outro minerador e calcula o mesmo no sistema PIX por exemplo que é exatamente este só tem um minerador que é o Banco Central do Brasil mas continua sendo um blockchain com um único minerador aqui eu tenho o bloco dois e no caso feliz o blockchain funciona dessa forma cada bloco continua válido só tem um bloco aparecendo e pronto mas a pergunta e descrevemos absolutamente tudo neste momento até agora ali se pode comprovar que ela vendeu no bloco que ela comprou no bloco um transferindo para Bernardo 10 reais todo esse tipo de coisa continua sendo válido o problema é que acontece sim depois de que o minerador apresentou um bloco dois que era válido pegava o estado um o root do estado um e aplicava o bloco dois calculava o root daquele bloco dois agora vem um minerador que nunca viu aquele bloco dois e ele produz um outro bloco dois que em lugar de estar vaciado neste bloco aqui ele pegou o estado que o estado um vamos fazer bloco dois prime linha esse bloco também é um bloco válido por que que não seria os usuários dos sistemas que vem esse bloco e os usuários dos sistemas que vem esse outro bloco vão ter agora uma visão da rede diferente nesse bloco algumas transações foram incluídas nesse bloco algumas outras transações foram incluídas e a pergunta é qual é o estado atual da rede qual é realmente o estado atual da rede se eu hoje quero saber quero provar quanto eu tenho e eu posso ter um diferente número de reais em cada um desses estados e é perigoso quando temos uma situação desta porque o que poderia ter acontecido é que Alice aqui entregou dinheiro para Bernardo e aqui ela não entregou dinheiro para Bernardo se Alice aqui entregou dinheiro para Bernardo e Bernardo retirou aquele dinheiro do sistema enviou para alguma exchange transformou em realmente reais e agora a rede decide que esse é o caminho certo a rede continua por aqui o bloco 3 continua por aqui então nesta rede Alice ainda tem os 10 reais mas o exchange que Bernardo transferiu perdeu 10 reais na vida real ele transformou por 10 reais mesmo como decidimos qual é qual é a a a rede canônica então a rede o estado da rede não tem essa noção de ter blocos diferentes lembrem que para o estado a lista de blocos que temos a lista de rashes são 1 2 3 4 etc a função de transição tem um estado anterior e tem um estado seguinte é uma sequência de estados todos aplicados canonicamente uma vez que a rede continua por aqui esse bloco poderia ter não existido nunca então como decidimos qual desses dois é certamente se a rede está realmente dividida ou seja alguns usuários vieram nesse bloco e nunca vieram essa linha daqui e esses usuários daqui vieram esses blocos e nunca vieram aqui por exemplo a China colocou um firewall e nenhum ocidente vê esses blocos oriente vê esses blocos os usuários da China vão continuar nessa rede os usuários da occidente vão continuar nessa rede e todo mundo feliz são duas redes diferentes isso é o que se chama de um fork de novo seria uma falha de consenso poderia ter sido um erro dos programas por exemplo alguns usuários daqui viram olharam esse bloco e decidiram por algum problema do software que esse bloco era inválido e os usuários daqui viram nesse bloco e decidiram que esse bloco era inválido isso acontece por exemplo se os usuários estão utilizando diferentes softwares para a mesma rede então de novo também podemos ter visões diferentes mas em geral queremos evitar esse tipo de problemas de consenso como decidimos qual é a rede canônica e isso é o que é chamado de for choice não sei realmente qual é a palavra correta também em português nem em espanhol mas for choice é o mecanismo pelo qual as redes decidem quando são confrontadas com dois blocos diferentes qual é o correto isso funciona no caso que a rede realmente vê os dois blocos diferentes um usuário vê dois blocos ambos são válidos e ele quer decidir esse daqui é o bloco canônico esse é o valor real da rede e aqui temos várias opções aqui é onde aparecem os famosos proof of work que é o trabalho original que iniciou todo o boom de blockchain foi realmente que resolveu o problema do problema bizantino e temos também proof of stakes e tem várias versões de cada um deles vou mencionar algumas propriedades de algum deles o proof of work é o sistema mais simples por isso que foi o primeiro e é muito robusto porque é muito simples tem poucos poucos riscos riscos de 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 bugs nos programas como que funciona o proof of work falamos que calcular um hash é muito fácil inverter um hash é muito difícil então o que podemos fazer é dizer vamos pegar blocos aqui eu tenho esses dois blocos eu tenho o bloco dois e aqui eu tenho bloco dois line e eu quero decidir qual desses dois aqui é onde se separaram esses dois e aqui eu quero decidir qual desses dois é o correto então o que eu vou fazer é fazer o hash desse bloco e aqui eu vou fazer o hash desse outro bloco e agora eu vejo esses dois são números são 32 bytes são 256 bits então o que eu posso escrever esses dois números em binário e esse número aqui em binário será em binário será uma coisa do tipo vou escrever 0b para denotar que esse número é em binário e é 0 0 0 0 1 0 1 qualquer coisa que seja e este outro eu vejo 0b e agora eu tenho 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 qualquer outra coisa ambos são 256 bits então um usuário que veja esses dois blocos vai vir e dizer ah esse aqui começa com 4 zeros os 4 zeros são iniciais e esse aqui começa com 5 zeros então prefiro esse aqui é tão arbitrário como isso esse bloco ganha e qualquer usuário que veja esses dois blocos vai dizer ah tá apareceram nesses dois esse bloco 2 linha tem mais zeros do que esse daqui prefiro esse daqui e agora quando vem o seguinte bloco tem que ser baseado nesse quero que é uma versão simplificada mas pelo menos vamos argumentar porque que isso faz sentido os mineradores quando estão procurando blocos eles tem que resolver algum problema para poder calcular um bloco com esse hash eles agregam dados eles agregam mensagens nas transações para que o hash tenha um número de zeros ao começo calcular um hash calcular um hash que comece com cinco zeros é como calcular uma inversa parcial da função de hash eu estou calculando um bloco que é a pré-imagem tal que a imagem do hash é começa com cinco zeros é uma inversa parcial do hash em lugar de calcular a inversa de um hash em particular estou calculando a inversa de todos algum ponto na imagem pré-inversa de todos os hash que começam com cinco zeros e claro é muito mais difícil calcular que comecem com cinco zeros do que aqueles que começam com quatro zeros quando as pessoas falam de dificuldade atual no mundo de bitcoin estão falando de quantos são os zeros que os hash tem que ter no começo no momento claro que mentre mais zeros tem que começar é bem mais difícil de conseguir aquele hash e leva mais tempo de calcular aquele hash quando tem muitos mineradores aumenta a dificuldade mínima que os usuários vão aceitar de tal jeito que os blocos sejam mantidos a cada dez minutos seja o que seja o que o sistema está permitindo e esse é essencialmente o sistema de for choice do bitcoin tem alguns problemas por exemplo não é se a rede vem avançando em princípio poderia a rede vir avançando assim e algum minerador tá e a dificuldade foi o que for aqui a dificuldade já estávamos começando com cinco zeros por dizer alguma coisa os números de zeros são muito maiores e continua aqui todos eles tem cinco zeros ou mais os blocos mas algum minerador tinha um bloco com seis zeros e estava guardando ele estava guardando ele e depois que passaram cinco, seis, sete blocos ele decide eu vou liberar meu bloco que tem um zero a mais do que este e coloca aqui quando eu comparar este bloco com este bloco daqui este aqui tem seis zeros e este aqui tem cinco zeros então este ganha deste bloco porém a rede já tem todos estes aqui não só esta dificuldade de ter calculado este bloco com seis zeros mas este aqui tem um dois três quatro blocos com cinco zeros e eventualmente é mais complicado calcular estes quatro blocos consecutivos com cinco zeros do que calcular este único bloco com seis zeros então mesmo que este cara seja mais difícil que este cara aqui ainda se a rede continuaria com esta o que sim pode acontecer na rede de bitcoin é que alguém tenha calculado muitos blocos aqui com seis zeros e estem guardados e estejam guardados ele quem fez quem faz um ataque desse tipo ele guarda aqueles blocos ele minera muitos desses blocos e guarda e guarda e guarda e espera até que a dificuldade de todos esses blocos acumulados aqui seja perto da dificuldade acumulada na rede dele uma vez que seja perto ele libera esses blocos para todo mundo ver então neste caso a rede agora decide ah não esta rede nova tem dificuldade maior que esta então vamos continuar aqui então quem faz um ataque dessa forma aqui nesta rede poderia ter retirado dinheiro convertido em apartamentos e agora tem devolto o dinheiro nessa rede daqui esse tipo de ataques são impraticáveis na rede de bitcoin porque para poder fazer assim um ataque dessa forma você tem que ter muito poder elétrico muito poder de hashing para poder ganhar dos outros mineradores em algum momento se acreditava que a china tinha aquele tipo de poder já não é mais o caso mas o que está claro é que se você quer algum tipo de segurança se você tem uma transação que aconteceu na rede de bitcoin e ela aconteceu aqui não é tão segura quanto se ela aconteceu aqui para que uma coisa desse tipo funcione e a transação sua estava aqui deixe de existir bom tá tem que encontrar um bloco de maior dificuldade que um só mas uma vez que já aconteceram alguns blocos na tua transação ela se considera estável já não vai ser trocada por uma outra por uma outra rede um outro sistema esse é um jeito de escolher o líder o líder é o minerador que construi um bloco e entrega um outro sistema de escolher entre diferentes blocos é o que é chamado de proof of stake proof of stake é o sistema que se utiliza na rede de Ethereum ali como como é que funciona em proof of stake esse talvez seja um pouco melhor falado do que explicar em proof of stake cada pessoa cada usuário do sistema que valida o sistema que tem todo o estado no caso se vocês lembram na primeira aula eu tinha Alice tinha todo o estado podia calcular o hash e ela tinha certeza absoluta de que o estado era correto Zara a filha dela só tinha um celular e acesso ao root ou hash do estado que ela acreditava na mãe em proof of stake aqueles que tem todo o estado eles colocam dinheiro na linha alguma quantidade de dinheiro na linha guardada por isso que chama do stake esse dinheiro fica guardado e a cada vez que aparece um bloco então a rede começa assim aparece um bloco aparece um bloco e cada vez que aparece um bloco as pessoas enviam uma mensagem cada um dos usuários com dinheiro envia uma mensagem e escreve apareceu o bloco iésimo o hash é h i o estado é o hash do estado é h i do estado alguma informação eles enviam uma mensagem do tipo o sistema coleciona todas as mensagens e vê se certa porcentagem de todos os usuários acredita que esse bloco é o bloco canônico ou seja o estado atual da rede agora esse bloco é o estado atual da rede todos aqueles que participaram recebem um prêmio recebem dinheiro e todos aqueles que votaram por uma outra coisa por exemplo algum usuário que não viu esse bloco acredita que esse bloco ainda é a rede é o último bloco da rede então todo usuário que não viu esse bloco vai dizer esse bloco é o bloco atual da rede e ele está errado porque esse bloco a maioria decidiu quem ganhou então esse usuário perde dinheiro perde um pouco de dinheiro e assim funciona até que em algum momento tem dois blocos diferentes que aparecem então aqui os usuários tem que ter algum algoritmo para decidir qual desses dois é o verdadeiro a forma de decidir entre esses dois como cada um desses blocos recebeu votos cada um dos usuários que viu esse bloco aparecer votou por ele e o que vieram este outro bloco aparecer votou por este outro e os usuários agora contam os votos e dizem ah esse aqui recebeu mais votos do que esse então essa vai ser a minha rede canônica qual é a diferença grande uma das diferenças enormes entre proof of stake e proof of work é que em proof of work para um bloco ser considerado viável o minerador tem que fazer muito esforço tem que correr instrumentos especiais para poder calcular hashes com muitos zeros isso consome muita energia mas isso decide quem é o minerador a decisão de quem pode incluir um bloco precisa de muito custo elétrico uma vez resolvido aquele problema são poucas as vezes que acontece em bitcoin essencialmente nunca acontece dois blocos aparecerem ao mesmo tempo em ethereum ou em qualquer sistema de proof of stake não se precisa nenhum custo elétrico para decidir o hash os usuários do sistema que tem dinheiro investido esses usuários tem tem direito aleatoriamente se escolhe um deles a cada 12 segundos no caso de ethereum milésimas de segundo em outras redes mas a cada intervalo predeterminado se escolhe um aleatoriamente para dar o direito dele escolher um bloco e assim é que os usuários que votam por alguns ganham algum dinheiro ou perdem algum e são votos que decidem um do outro se chama de staking porque algum usuário pode tentar fazer um ataque desse tipo tentar colocar quando a rede veio assim tentar colocar um bloco nessa direção e tentar fazer que essa rede que estava antes não exista mais mas como pode isso acontecer em bitcoin era muito difícil porque precisava fazer muito esforço elétrico para construir com maior dificuldade que todos esses blocos aqui em ethereum o que precisaria é conseguir que todos esses blocos tenham mais votos do que esses blocos aqui como você pode conseguir uma coisa do tipo e se você tem muito dinheiro investido no sistema se você tem muitos usuários investidos no sistema então você pode votar por seus blocos e não votar por eles então quando esses blocos apareceram você não votou por eles e quando esses blocos aparecem que você está atacando depois vota por todos eles e assim a rede vai trocar isso leva a que em bitcoin se você acumula computadores especiais que fazem esse trabalho de proof of work você consegue fazer esse tipo de ataques são chamados de ataques de 51% quando você tem mais de 50% da força de hashing você consegue fazer esse tipo de ataques e em ethereum você consegue fazer esse tipo de ataques se você tem mais da metade mais de algum porcentual do dinheiro investido no sistema ambos sistemas são suficientemente seguros para algumas aplicações porque você precisa realmente muito dinheiro investido em eletricidade para fazer esse tipo de ataque em bitcoin e você precisa de bilhões de dólares para investir e fazer esse tipo de ataque sanitário ok acho que vou finalizar aqui mesmo